Paul Portas diz que o PS e o PSD se envolveram numa algazarra de verão sobre a revisão da lei constitucional. No discurso de rentré política, o líder centrista diz que os dois partidos estão a fingir e a disfarçar o aumento de impostos, que só vai acontecer porque ambos estão de acordo. O PS e o PSD arranjaram uma guerrilha retórica sobre a revisão da Constituição. E porquê é que eu lhe chamo guerrilha retórica? Pela simples razão de que só há revisão da Constituição se ela for votada por dois terços dos deputados. E em Portugal, neste momento, só há dois terços dos deputados, sumando os do PS e os do PSD. Ou seja, parece-me que uns e outros terão demonstrado um elevado sentido de Estado, com esta quesília sobre a lei fundamental, logo uma lei em que é obrigatório que os dois se entendam. Mas porquê então esta algazarra? Infelizmente, a meu ver, por fingimento. Fingem uma guerra sobre a revisão constitucional, revisão essa, que só existe se chegarem a acordo. E assim pensam disfarçar ou distrair o aumento de impostos, que só acontece e só acontecerá porque ambos estão de acordo. Neste discurso, Paulo Portas criticou o Governo e diz que José Sócrates tem um discurso surrealista sobre o crescimento da economia. Fala mesmo num primeiro-ministro ilusionista. Basta olhar para este curto mês para perceber porque é que o CDS não tem confiança neste Governo. Mesmo em período de descanso, aconteceu de tudo ao país. Uma ministra que quer acabar com os sumbos, outro ministro que quer nacionalizar as terras, outro ainda, outro ainda que se esquece do acordo com as misericórdias que prometeu, outro mais, que diz que os pagamentos do Estado, que dentro de dias, mercedo o CDS principalmente, passam a ser por lei a tempo e horas senão o Estado paga juros, como nós pagamos quando nos atrasamos a pagar imposto. Ele diz que não é nada com ele, não é nada com o Governo, como se não fosse nada com a Administração. E depois aparece ainda um primeiro-ministro com um discurso surrealista dizendo que Portugal tem uma economia que está a crescer o dobro. Minhas amigas e meus amigos, tomara que fosse verdade, mas o dobro de quem? Essa é que é a pergunta que deve ser feita. Não é bom para o país ter um primeiro-ministro pessimista. Mas eu garanto que não faz nada bem ao país ter um primeiro-ministro ilusionista. Em matéria de segurança, Paulo Portas admite que o CDS-PP quer passar a palavra aos portugueses e garante que vai propor um referendo sobre o assunto depois das presidenciais. O país pensa como o CDS em matéria de segurança, mas a maioria do Parlamento pensa contra o país em matéria de segurança. É por isso que o CDS quer dar a palavra, a justiça, a segurança à avaliação dos portugueses. O CDS respeitará escrupulosamente a Constituição e a lei do referendo. Apresentará as perguntas em devido tempo como as normas mandam. faremos uma enorme campanha pública a favor destes três princípios bazilares para uma justiça mais rápida, para uma justiça mais firme e para uma justiça mais segura. Depois, das eleições presidenciais, porque antes, por lei, não é possível, apresentaremos a nossa iniciativa do referendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL